Falei pessoal, sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, agora há pouco aconteceu a eliminação aí em A Fazenda. O Felipe Sertanejo conseguiu apenas 29% dos votos e foi o 11º eliminado de A Fazenda 10. O resultado da roça foi exibido no programa Ao Vivo desta terça-feira 4. Com 70,58% dos votos, João Zoli conquistou a preferência do público e continuou na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Aconteciam algumas tristes, no qual eu vou trazer amanhã aqui no canal, que foi o que ele falou no Ao Vivo. E na volta do João Zoli ele não quis falar com ninguém, foi diretamente para o banheiro, não quis papo com ninguém. Aí meio chateado pela eliminação do seu amigo Felipe Sertanejo aí. Então é isso aí, comenta aqui abaixo o que você achou da eliminação dele, se você queria que ele mesmo fosse o eliminado aí hoje. Então é isso aí, obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, valeu! Tchau! 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 Tchau!